Tudo de amor, amor, amor e alegria. Amora e alegria. Amora. Na terça-feira, 22 de agosto, né? De 2023. Muito bom dia, Homem Vinheta. Bom dia, Tadeu. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao Guilherme Fernandes, que é Uber. Olha. Sabe com quem tá lá com ele? Com quem, com quem? Com o nosso querido Mamone. É o quê, rapaz? Diz que o Guilherme Fernandes adora a gente. Ai, que legal, Gui. Ai, Gui. Ô, Gui, um beijo. Tem balinha, Gui? Balinha. Balinha, balinha, balinha. Ai, será que tem balinha? Antigamente tinha, né? O chá, o chá, o chá mais tá quente. Bom dia, província da Band FM em todo o Brasil, que assim como o Gui, sintoniza a gente no carro, dá carona pra gente. Dá carona. Pra quem tá no busão, no trem, no metrô, tá se locomovendo pela cidade. A sorte do Guilherme Fernandes é que o aplicativo ele já desconta antes, né? Exatamente. O Mamone, ele tem aqui no grupo, esta fama de não pagador de táxi, de aplicativo. Cuidado, viu, Gui? Cuidado, esconda bem sua carteira. E outra, o Guilherme, o Mamone, ele costuma beijar a nuca dos... Ah, não, essa parte eu adoro. Essa parte não tem como eu ficar censurando aqui. Ah, outra vez eu dei carona pro Mamone. Gente, o que eu ganhei de beijinho na nuca? Na verdade, na nuca não, aqui na orelhinha, porque ele foi do meu lado, né? Ah, o Mamone é um lindo, cheiroso, super higiênico. Fica tranquilo, viu, Gui? É. Shalom! Ô, Gui, se o Mamone soltar um pum aí no teu carro, tem cheiro de seiva de alfazena. Exatamente, aquele cheirinho gostoso. Você sabia que o Mamone, cara, eu descobri, depois dos estudos que nós fizemos, que ele leva aquela mochilinha pra ir no banheiro? Sim, sim. Você já viu aquelas pastilhas que coloca no vaso sanitário? Eu já vi. Que fica penduradinha pra dar cheiro? Sim, sim, sim. Ele coloca no fundo da cueca. Toda vez que ele solta o pulzinho, sai cheiroso. Mas é super higiênico, gente. É lindo. É isso que a gente tá falando. Tem que ser. É isso, um abraço aí, Mamone. Abraço Gui. Não é daquele que não usa papel higiênico. Ele usa chuveirinho, né, velho? Exatamente. Ele usa chuveirinho, velho. Ele quer a limpeza completa. Ele falou que ele limpa o bumbum com algodão, cara. Ele não quer só espalhar, né? Não, não, não. Ele quer a limpeza 100%. Não, não, não. 100%. Você sabe que tem técnicas pra limpar o bumbum, né, cara? Então, eu nunca soube exatamente quais são as técnicas exatas utilizadas para a higiene das nádegas. Ah, tem que ter, né, cara? Tem que ter, tem que ter. Mas assim, a técnica conhecida popularmente, cada um tem o seu jeitinho, né? Eu acho que a mais certa mesmo seria o chuveirinho, né, cara? Chuveirinho é o 100%. Aí não tem erro. É, porque aí eu acho que você, né, pá, dá uma chuveirada. Pra quem usa um bidê também, o bidê é interessante. Oh, lembra do bidê? O bidê é interessante. Quando eu morava em Araraquara, na casa de mamãe, lá tinha bidê, cara. Sim. Só que era assim, o jato de água do bidê era a água da rua. Nossa, velho. Cara, eu era criança, eu era levinho, velho. Sim, hein? Cada vez que eu ligava o bidê, malandrinho me grudava no teto. Mas posso falar? Nunca usei o bidê. Nunca? Ah, eu tenho medo de viciar. Sabe? Não sei, não sei. É, eu sei que as mulheres... Você tá sem vontade no banheiro, vai lá e vai. As mulheres gostam do bidê, o tal famoso bidê, né, cara? Exatamente. Que é uma chuveirada no olho da goiaba. Mas enfim, né? Seja qual for a sua técnica, a última... É gostoso, mas eu dava aquela chuveirada aqui na costura. Porque tem uma costura entre o... O cara chega a virar o sólido. Faz uma cosquinha, né, velho? Só que às vezes entra água, viu? Então. Então, né? E aí? E quando entra água? Você fica espirrando água o dia inteiro? Tem que tomar cuidado. Tem que usar uma fralda? É, não sei. É, às vezes você entra lá, né? É igual o radiador com aquele furinho na mangueira, né? Exatamente, exatamente. Aí ela faz a dinha na cueca. Cara, outra coisa que é um assunto que é engraçado. A gente começa a entrar nesse assunto. Cara, existe realmente uma técnica pra não pingar na cueca o último xixi, velho? Não, pera aí. Olha o tipo de assunto que vem aí na mesa aqui, velho. Olha, é... Só mudar a trilha aqui pra... Pra dar a entender pra quem estiver sintonizando rádio que é um assunto de extrema importância. Não, mas é um assunto de extrema importância. Você ouviu ou não? Ouvi, mas eu vou ignorar. É... A Rádio Banco FM traz pra você as dúvidas de... Pingo na cueca. Olha, posso falar? Quando eu vou, eu dou pelo menos cinco sacolejadas. Então, mas é que tá. Esses dias eu tomei uma bronca, cara. Por quê? Não pode? Hã? Não pode? Não, não é que não pode, velho. Pode, mas o que que acontece? Eu nunca tinha percebido. Só que eu tava com uma pessoa e a pessoa reparou. Ficou chato pra mim. Olha lá o Mamone. Grande Mamone. Grande Mamone. Grande Mamone. Então eu dou... E não pode? Não pode. Então me explica. Por quê? Por quê? Tem uma explicação. A hora que você balanga, que dá aquela balangada, vai pra tudo quanto é lado, cara. Você pode jogar um pingo em um azulejo. Ah, entendi. Não, mas aqui é contido, não é? Meu Deus, também... O que que é isso? O cara tem 15 metros de bilola? Não é possível. Não, não é 15 metros. Só pra você ter uma ideia, a gente começa a ficar mais velho, começa a mijar de madrugada. Você acorda de madrugada, vai fazer xixi. Aí, cara... E você acorda meio zonzo, né? Sim, sim. Aí, cara, o que que aconteceu? Eu fui fazer xixi e fiz, normal. Só que na hora que eu fui balançar, aquela balançadinha de lei... Sim. Cara, dê-lhe uma cabeçada no olho aqui. É brincadeira, é brincadeira. Tudo bem? Estou aqui com o Kid Bengala, né? Kid Bengala, né? Ah, mas eu posso falar também? Olha, a melhor técnica para não pingar é ser jovem. Antigamente não acontecia isso comigo. Não, mas peraí, ô, Alexandro. Acho que acontece com qualquer um, hein? Qualquer um agora, né? É, ué. Ah, então, mas eu acho que o que acontece com o homem, e com a mulher também, né? Mas o homem vai ficando mais velho, e aí acho que começa... É igual eu falei, é uma mangueira de radiador furada. Exatamente. Por que velho fede, velho? Você tá com questionamentos muito profundos hoje, homem-vinda, que eu posso falar dos quais não tenho resposta. Não são todos os velhos, mas... Infelizmente, eu não consigo te dizer... Peraí, deixa eu ler, deixa eu... Eu vou, eu vou ignorar. O que que acontece? Eu não consigo, velho. Não são todos os velhos. Sim, sim, sim. Mas, gente, às vezes chega um velho perto de você que tá com um cheiro de mijo seco. Então, assim, eu não tenho... Será que ele mija na cueca sem perceber? Eu não... Acontece, viu? Acontece, é verdade. Você vai perdendo o controle. É a tal da continência urinária. Exatamente. Mas, então, e a mulher? A gente tá falando do homem e a mulher. Sim. Será que tem o último pingo na calcinha? Ninguém nunca perguntou isso, velho. A gente tá aqui pra questionar mesmo. Nós somos formadores de opinião. A gente pergunta. A gente questiona. A gente quer saber. A gente quer saber. Você sabe... Qual é a rádio? Você não vai ligar numa CBN? Você não vai. É uma Jovem Pan. Eu duvido. Eu duvido. Você não vai. Se ligar agora na Eldorado, ainda tem Eldorado. Será que mulher também tem o último pingo na calcinha? Não tem. Então, será, velho? Por que só homem tem esse questionamento? Exatamente. Tem mulher ouvindo a gente. Os homens estão respondendo aqui. O Jonas, ele responde que faz como as mulheres. Ele usa um papel higiênico. Perfeito, perfeito. Eu uso sempre protetor de calcinha. O quê? É um negócio que coloca pra não... É, o protetor de calcinha é como se fosse um absorvente mais fininho. Ele realmente é imperceptível, né? Sim, sim. Então, você coloca ele no fundilho pra evitar. Mas não são todas as mulheres que usam. Ou seja, se ela coloca é porque realmente existe essa possibilidade. A Sol tá dizendo que ela seca com papel higiênico. E ela, inclusive, aconselha os homens fazerem a mesma coisa. Não, então. É isso, né? Que você dá aquela... Você pega o papel aqui e dá... Aquela batidinha na ponta do... Olha, Mara Tassini respondendo que usa papel higiênico e protetor também. Tá vendo, ué? É... É isso, gente. Mulher tem sim o último pingo. É a nossa gloriosa ouvinte aqui. Deixa eu só dar uma escutada aqui no áudio dela. Vamos ver. Pois não. Adeu. Oi. A Bande FM ouvida muito aqui na região que a gente mora. Ok. Queijo, arde Macedônia, Maria Sampaio, Mixitânio, por favor. Ah, tá. Ela mandou um pedido de ajuda. Eu vou salvar, já já eu falo. Tá, linda? Um beijo pra você. Deixa eu salvar aqui. Obrigado que a gente tá em outro assunto agora. Isso, a gente tá falando de pingos na calcinha e na cueca. Não vai pegar muito bem misturar com esse assunto. É, não vamos misturar. Exatamente. Olha, o pessoal concordando com você, a Sol concordando com você. Do quê? Dá batidinha. Ah, dá batidinha. Tem que dar umas... Você dá umas batidinhas, né? Enfim, todo mundo respondendo aqui. Cinco chacoalhadas. O nosso amigo aqui, o Adilson. Meu Deus do céu! Peraí, calma, Tadeu. Calma. Calma. Aô! Calma, Tadeu. Eu vou ficar louco! Calma, calma. Olha lá, mijão. Olha, eu até mijão. Vocês estão respondendo copinho? Ah, no copinho? Você usa no copinho? Credo. Eu não vou tomar café com a Ilton. Eu não tomo mais café com a Ilton também, não. Meu Deus do céu. Mas você sabe que... A gente tava onde? Não faça a menor ideia. Ah, não, não. Você vai tomando rumos assim, ó. Mas é neto. O lance do... Da mulher e do homem, realmente... Enfim, são coisas... Gente! São coisas. É biológico. É. Ah, e eu tô me sentindo ofendido com o que esses meninos estão falando. Ah, tá. Você está se ofendendo com a sua própria natureza? É isso? Ah, não. É isso? É isso mesmo? Eu tô ouvindo? É isso que a gente tá... Ah, para, velho. Então, por favor, gente. Fica essa reflexão. Olha lá o mamônio. Acabou de voltar do banheiro, inclusive, com sua sacolinha. É um cheiro de ceba. Mas, enfim, gente. É o pitons que tá aí, assoviando. É isso? Não é possível. Tira ele aí. Tira ele aí. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Ô, meu Deus do céu. Aí, ó. Aí, ó. Tira ele aí. Pelo amor de Deus. Sai daí. Vamos lá. Sai daí. Vai, sai daí. Sai daí. Por que você já não sai ficar assoviando, velho? Sai daí. Sai daí. Pera aí. Sai daí. Pera aí. Ó, por isso que desliga os monitores aqui, ó. Não, eu fico quieto. Eu fico quieto. Por isso que você enrosca o pé no fio desse. Vai quebrar equipamento aí? Aí eu quero ver. Ai, ai. Sai daí, pitons. Sai daí. Sai daí. Deixa eu esticar a coluna aqui. O que eu tinha que cantar assim, não cantar cedo. Que dá medo. Bom dia, pitons. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, band. Bom dia. Bom dia, é... Uhum. Ouvintes da Band FM. Sim, sim. Bom dia. Eu não saí porque dessa vez eu consegui me trancar pelo lado de dentro, né? Ah, que legal. Ô, meu querido. Ah, que bacana. Se é um freezer, então você morre. Uma câmera frigorífica. Se a gente falta aqui, falta eu e o vinheta ao mesmo tempo. E aí? Você vai ficar sozinho aí. Vai ficar subiando. Ou o locutor dourado vai achar que é uma assombração. Não ia abrir. Não ia abrir. Não ia abrir. Você ia ficar trancado aí. Exatamente. Não, nem brinca. Porque eu tô louco fazer xixi, meu. Olha só o assunto que a gente tava aqui, inclusive. Mas enfim, tá tudo bem, né, pitons? Não tô dizendo pescoço. Ah, mas também, pô. Mas, cara, você fica todo encolhido aí dentro, cara. Você tem que dormir. Você é contorcionista, por acaso? Meu Deus. Ah, é que eu me adapto. Eu me apito. Eu me adapto. Me adapto. Isso, é os lugares, né, Gil? Entendi, entendi. Pobre não tem esse negócio pra ficar escolhendo. É verdade. Isso é um assunto. A gente sabe até adaptar. Adapta. Isso. Então, ó. Só que agora é tocador aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Uh, vamos lá. Quer a massagem? Oi? Quer a massagem? Não, fui morrer. Meu Deus do céu. Cara, eu vou ver. Meu Deus do céu. Quer, você sabe fazer? Não. Vai que você quebra minha jugular. Eu ia falar pro vinheta fazer. Quebrar jugular. Quem é? É o Zé Betty. Quem não sofre por alguém? Alô, gordô. Quem é? É o Zé Betty. Quem é? É o Zé Betty. Quem é? Vou falar de novo, Zé Betty. Acerte seu relógio. Manhê, manhê, manhê. São cinco horas, mais vinte e um minutos. Cinco e vinte e um. Bom dia, Zé Betty. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, Clarinha. Tudo bem com você, meu amor? Zé Betty. Oi. Que dia é hoje? Hoje é um dia especial. Hoje é dia vinte e dois de agosto. O ano é dois mil e vinte e três. Zé Betty. Oi. Essa é a hora, né? No Marco, a hora são cinco horas e vinte e dois. Cinco e vinte e dois. Acerte seu relógio. O Cuco informa a hora certa. São cinco e vinte e dois. Olha só, hoje é dia cinco e vinte e dois. Dia vinte e dois de agosto. O nosso querido Adriano, lá dos apaixonados do rádio, está lembrando. Hoje é dia da nossa querida morada do sol. Cidade de Araraquara completa 206 anos. Tá, deu. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Araraquara. Araraquara, morada do sol. Sabe que eu já morei em Araraquara, né? Eu já passei pelo interior do Brasil, do nosso querido São Paulo também. Araraquara é uma cidade querida. É a famosa morada do sol, né? Que chama por causa do calor, né? A nossa querida Araraquara. Parabéns, viu? Você de Araraquara, araraquarense, 206 anos de emancipação política. Ai, que legal. Parabéns, viu? Araraquara, onde tem a famosa, famosa fábrica do suco da Coutralha. O suco de laranja tão famoso do Brasil. Sabia, Tadeu, que o suco de laranja da Coutralha, ele é exportado pro mundo inteiro, viu? É, é. Coutralha, Coutralha. Lá em Araraquara. Muito importante estar lá em Araraquara, viu? Às vezes você tá chegando na cidade de Araraquara, Tadeu. Ah, eu já fui. Fui visitar a mamãe do Emerson. A dona Kleiner. É, eu senti o cheirinho, rapaz. Cheirinho de laranja. É, tá coisa boa. Agora, quando tá na colheita da cana de açúcar, é cheiro de bosta. É o garapão, chama garapão. Ai, ele tem esse cheiro forte. O garapão, eu vou falar pra você, um pouquinho de aula de coisas do interior. Por favor, Seu Zebete, me dê uma aula. O pessoal colhe a cana de açúcar, depois tem que ir pra moer nas usinas, né? Sim. Aí vai moer, sai aquele caldo, aquele bagaço. E aí eu melado aquele bagaço, eles jogam nas plantações, porque vira adubo. Só que aquilo fermenta. Ah. Por causa da cana de açúcar, aí fica um cheiro forte, viu? Chama garapão. Fidu! Ei, garapão! Fidu, eu lembro, eu lembro, eu lembro na fazenda, a pessoa fala, Ô, Zé, ô, Zé, você peidou? Não, é o garapão. Falou. E olha a hora, acesse o relógio, são 5 horas e 24 minutos, programa do Zebete, pra você matar saudade aqui, relembrar os bons tempos a olhos do rádio. Isso é verdade, Seu Zebete. Aliás, o povo quiser mandar aqui, jogar água no povo, acordar o povo, conversar com o Zebete, 11374313, participa aqui, manda teu áudio e joga água nos gordos e nas gordas, né, Seu Zebete? Vamos acordar, tá na hora, viu? 5 e 24, gordô! É isso, é isso, é isso, Seu Zebete. 1137431313. Obrigado, obrigado, cara. Joga água nos gordos, você tá bem, né, Seu Zebete? Tá bem, graças a Deus, probleminha só, negócio de... Às vezes, a balanista de rua, o pessoal fala assim, ah, porque dói as costas, dói a perna, dói o braço, dói o pescoço, dói a cabeça, dói o ombro, dói a perna, dói... Dói tudo, né, velho, velho? É verdade. Aí, junta, né, junta tudo isso aqui afora, porque... O Apolinário ri! O Apolinário ri, gente, o programa do Zebete tá junto com a gente, vamos juntos, viu? Você pode mandar jogar água nos gordos, que o Tadeu vai atender aqui, a gente realiza, tá bom, lindo? E aí, Seu Zebete! Oi! Joga água em nós aqui, no povo do táxi, pra acordar, Zebete! Alô, alô, meus amigos! Um abraço, um ótimo dia pra vocês, Zebete! Alô, alô, bom dia, meus amigos taxistas, vamos acordar, joga água neles, Tadeu, ô! Água no taxista! Bom dia, bom dia, bom dia, obrigado, viu, gente, tem mais, tem mais! Tadeu, bom dia, Seu Zebete, joga água na minha filha Ana Laura, que ela tem que ir pro colégio, beijo, beijo pra vocês! Olha aí, ó! Será que tem aula hoje, Seu Zebete? Não vem não, viu? Você vê a mamãe falando, aí tem aula sim, Clarinha, hoje tem aula, hoje é terça-feira, normal, estudo, que é muito importante, viu, manhã? Joga água nas meninas pra elas acordarem pra escola! Água nas meninas, vamos estudar, meninas! Fala, Zebete! Oi! Joga água no povo da Iberia aí, Zebete! Os caminhoneiros aí, o pessoal da Iberia, a embalagem, tamo junto, Zebete! Alô, alô, obrigado! Joga água no gordo! Obrigado, viu, joga água em todo mundo, Tadeu, não perde tempo não, joga água neles! Água neles, água neles! Quem mais, quem mais tá pedindo aguinha aqui pra acordar, Seu Zebete? Tem muita gente, muita gente, vamos ouvir! Bom dia, Seu Zebete! Bom dia, meu amor! Joga água nos meus aluninhos, porque hoje nós teremos o teatro do folclore! Beijo, Gigi de Mauá! Ai, que legal! Gente, Gigi de Mauá vai ter o teatrinho do folclore, como é legal! E joga água primeiro nas crianças, que eu quero comentar um negócio! Água nas crianças, Seu Zebete! Gente, gente, folclore brasileiro é muito rico, viu? E o pessoal, eu sou da Roça, então tem o Sassi Perere, o Sassi Perere, danadinho! Ô, menino danadinho! O Sassi Perere, gente, na Roça, a gente falava assim, né? Quando eu vi um rodamoinho, a gente viu um rodamoinho ali, né, né? Aquele pequeno cicloninho do Rio de Janeiro, cheio de poeira, a gente falava, ó o danado do Sassi! É ele! Ó o danado do Sassi! É ele! O moleque travessa aprontava, ficava dando nó nos rabos do cavalo da gente! Inclusive, hoje é dia do folclore, Seu Zebete! Deve ser por isso que vai ter o teatrinho, né? Isso, isso! Então, vivo o folclore brasileiro, né? A mula sem cabeça, né? A mula sem cabeça! E tanta coisa legal! Tem o Curupira! O Curupira! O Curupira que tem uns pés ao contrário, né? Isso é verdade, Seu Zebete! Você pensa que ele tá indo, mas ele tá vortando! Eu vou falar, viu gente? Mas é isso, o folclore brasileiro é tão importante, gente! É isso aí, tem que contar as historinhas! Eu lembro que a gente ficava em volta da fogueira, tá deu? Sim, sim, sim! E aí os mais velhos ficavam contando, né? Da mula sem cabeça, eu ficava com medo, porque falavam que ela soltava fogo pelo pescoço! Ah, é verdade! Tem isso aí, né? É, é, é! Diz que ela não tinha cabeça, e ela vinha correndo, a mula, e aí soltava fogo, aquele fogaréu pelo pescoço, eu falava, ih! Mas um dia eu brinquei, né? Porque a gente ia fazer uma fogueira de São João, e não tinha como acender a fogueira, eu falei, chama a mula, chama a mula sem cabeça! Olha a hora, acerta o seu relógio, são 5 e 28, falou! Oi! Oi, Seu Zebete, opção do Parque Guarapiranga, joga água aí no pessoal da Libis Farmacêutica, especial na galera do Almoxarifado! Olha só! Oi, bom dia a todos! Aô, pessoal do Almoxarifado trabalhando, todo mundo na lida! Alô, joga água neles, Tadeu! Água neles, Seu Zebete! Água neles! Tadeu, posso pedir uma água especial? Claro que pode, Seu Zebete! Alô, meus irmãozinhos estão na estrada, alô, você que é caminhoneiro... Aô! Vão com Deus, viu? O pessoal tá na estrada, alô, meus irmãozinhos caminhoneiros, vem, 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 vem! Alô, cala, 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 cala! Olha lá! Tadeu, ô! Oi, Seu Zebete! Tem frases, tem frases de para-choque de caminhão aqui, ó! Frases de para-choque de caminhão! Aqui, ó! Esse aqui é o Norberto, ele tá no caminhão dele e falou, Ô, Seu Zebete, a frase que tá no meu para-choque é... Ei, ninguém é vidente não, viu? Ligue a seta antes de virar! Aí, ó! Aí, tá vendo aí, ó! Voa, 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 voa! Aô! Tem mais aqui, ó, o João, o João mandou mais uma frase aqui de para-choque de caminhão. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó! Deus é jóia, o resto é bijuteria! Aô! Vão com Deus, vão com Deus! Boa, Seu Zebete, boa! A última frase dos para-choques de caminhão, posso falar aqui? Pode falar, Seu Zebete! Tem aqui, ó, o pessoal tá mandando, deixa eu ver essa daqui, ó! Peraí, deixa eu abrir! Acabou de chegar aqui no meu WhatsApp! Vai mandando, gente, vai mandando! Olha lá! Eu não dirijo dormindo pra não fazer acordar e chorando quem espera sorrindo! Essa é boa, hein? Essa é bonita, hein? Vai com Deus! Vai com Deus, lindo! Vai com Deus! Aqui, ó! Ó, 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 ó o Hilton aqui! É o Hilton! O Hilton falou, Seu Zebete, a frase do meu para-choque de caminhão é... Ah, meu Deus do céu! É pobre, é igual o rolo de papel higiênico, quando não tá no rolo, tá na bosta! Vai com Deus! Vai com Deus, irmãozinho! Seu Zebete, vamos faturar aí depois pro modão, hein? Alô, 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 manhê, manhê! Ó, a gente vai pro rápido intervalo, que é pra moda a gente faturar um pouquinho, mas depois tem o modão sertanejo, onde a gente vai fazer uma viagem na música raiz brasileira, tá bom? É rápido, é rápido! É o tempo de um cafezinho passado no coador, vertemos já! Aô! No oferecimento de refrigerantes grapete, modão sertanejo, é o programa do Zebete. Bom dia, manhê, bom dia! Aô! Canta, passarinho, chora a viola! Um gadinho, um curraleiro, pastando lá no varjão. Aô! Tá na vazante do rio, roça de arroz e feijão. O meieiro tá contente, com o visto da plantação. Hora canta, hora subia, o trecho de uma canção. Também fico embevecido, pois nem tudo está perdido. Sertão ainda é sertão. Aô! Aô! A alazão! Aô, cavalo! Nesse caso é potranca, bom dia! Passarada ainda canta, curioco, rupião. Aí, ó, aí, ó. Trinca ferro, tangará, sabia, saracurão. O sonho azul faz regência, canta no pé de mamão. Na capoeira fechada, canta o príncipe azulão. Ó o passarinho, ó o passarinho, ó. O canto de uma perdizme, faz suspirar feliz. Sertão ainda é sertão. Chora, viola! É Band FM, não se engane, é Band Bom Dia. Da Deu Correia, Emerson França, comanda o programa Alegria do Brasil. Programa do Zebete, é o programa do Brasil. Aô! Olha a hora, 5h33. Nosso sertão sobrevive apesar da agressão. A ganância dos humanos que destroem nosso chão. Mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão. Não tendo ouro nem prata, que a meu ver é perdição. Chora, viola! Oh, gostoso! Como é bom! Aqui a mãe natureza renova a sua beleza. Sertão ainda é sertão. Aqui no meu pé de serra, finquei o meu coração. A sonoplastia, que bonito, ó. Oh, oh! Sertão ainda é sertão. Oh, coisa boa, Zebete. Olha, olha. Olha a hora, sete e sete relógios. 5h35. Ouve, tá deu? Ouve, ó. Oh. Olha. Oh, meu Deus. Bonitinho, né? É que bonitinho. Coisa linda, é a natureza. Ai, com Deus, natureza. Ai, com Deus. Olha o trenzinho da vida. Olha o trenzinho da vida. Cadê o ô? Oi, Seu Zebete. Fica com Deus, viu? O senhor também, viu? Alô, meus queridos ouvintes da Bande FM, a Bande é diferenciada. É por isso que você dá a audiência gostosa, viu? Gente, eu já peguei o meu vagão pro céu. O seu tá separado. Eu sempre falo, mas aproveite que ainda você tem muita coisa pra fazer. A minha missão, eu já cumpri. Cumpra a sua. Fica com Deus. Beijo do voo. Tchau, gente. Um beijo, Seu Zebete. Olha que coisa linda, gente. Tchau, Seu Zebete. Tchau, gente. Olha que coisa linda, gente. Obrigado pra mais uma aula aí de simplicidade. É, gente. As coisas boas do interior, né? Da raiz, né? Da raiz, da raiz. Tchau, Seu Zebete. Oi, olha o trenzinho entrando nas nuvens. Fechou as nuvens agora, ó. Vai fechar agora. Oi, 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 oi. Fechou. Oi, ó, fechou. Vai com Deus. Oi, 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 oi. Arruma mala, e 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 arruma mala. Ai, Ana Paula, bom dia. Alô, Varginha. Bom dia. Varginha, Pidonso Fez. Zona Sul. Oh, meu Deus do céu, minha querida. Bom dia. Beijo pra toda a vagina. Amorre o mar. Amorre o mar. Amorre o mar. Amorre o mar. Bom dia, tudo bem, Tadeu? Homem Vinheta, bom dia, professor Acerola de Rio Preto, se preparando pra dar 10 aulas hoje, hein, na cidade do Termas, Olímpia. Olha que legal, meu! Tá cansado só de pensar, 10 aulas é... puxado, hein? É, meu, puxado, mas parabéns, viu? Boas aulas pra você, hein, professor? É isso aí, professor. 10 aulas, né, Jadil? Professora Acerola, grande professor. Professora Acerola. Forte abraço pra você, viu? Esse aí é rico em vitamina C. É Rio Preto que vai ter chovão, morri? Ou Jadil, Rio Preto, São José do Rio Preto. Rio Preto, né? É, perto de Olímpia. É, é, é verdade. Você foi lá naquela vez, no Rio Vamos Rir? Onde? No Rio Preto? Não, nós fomos lá no... no Parque Aquático. Ah, fui! Eu tava lá. Você foi? Eu estava lá. Você tava? Eu tava. Os meninos aprontam, viu, gente? Olha, vocês não têm noção, viu? Eu nunca vou esquecer a história do Felipe Lola, que foi no escorregador, aquele de água. Porque é bem alto, né? Aí encontramos com ele no meio do parque, ele tava... Ah, meu, pô, eu fui lá no escorregador. E aí? Não, ele falou... Ele falou que entrou água no... 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 No asterisco. Cara, como é que entra água no asterisco escorregando, cara? Então, mas imagina... Ah, o negócio tá feio, hein? O negócio tá feio, hein, Olola? A tubulação. Tem ingresso ainda pro Rio Preto ou acabou? São José do Rio Preto. Atenção, vamos pra segunda sessão já em São José do Rio Preto. Vai ter uma sessão 18h30. Sim. E umas 20h. A das 20h já lotou. Olha aí. Então, a 18h30 tá quase lotada, falta você ainda. Então, corre lá, garante seu ingresso, pra que você não fique fora desse grande show Vamos Rir. Atenção, anote o site aí, pra que você possa já garantir seu ingresso e comprar correndo, porque vai que lota a segunda sessão, depois você vai falar, ai meu Deus do céu, eu deveria ter comprado antes. A oportunidade é agora. Agora, anote o site aí que eu tô procurando, acho que é bilheteria, não, não é o bilheteria não, é o ingressodigital.com. Isso, isso. Ingressodigital.com, garanta seu ingresso pro show Vamos Rir em São José do Rio Preto. É isso, boa, boa, boa. Ah, mas vai ter em Cubaiá também, vai ter em Presidente Prudente. Olha, atenção, hein, Presidente Prudente. Vai ter na Bahia, Vitória da Conquista. Aí, ó, aí, ó. Vai ter, vai ter. Ah, São Paulo, sexta-feira agora vai ter, Jairão. Ah, já é agora, São Paulo, né? São Paulo, sexta-feira agora. Isso se não for cancelado por falta de contingência. Não, cala a boca! Que cancelado, pô, tá louco? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá, bilheteria express, né, bilheteria express. Isso, São Paulo. Tá, peraí, só um minutinho. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. É show Vamos Rir o nome, né? Show Vamos Rir. Vamos. Não, não, é na pegada do Marcos Mion. Não, não. Peraí. Rui de Escobar, é isso? É isso. Rui de Escobar, Jairão. Vamos ver como é que tá aqui, gente. Peraí. De 500 já vendeu 10, acho. Tá lá, pô. Gente, vamos lá, vamos nessa. Vambora. Vamos lá. bilheteriaexpress.com.br Posso falar? As vendas... Não é possível que tudo isso aqui seja VIP, gente. Peraí. Ó, posso falar, gente? Não é possível. O Jadeu abriu o site, ele fez uma cara de decepção. Não, não é decepção. Então, vamos ajudar. Não é. Não é. Não é. Garanta o seu ingresso. Eu tô acreditando que isso aqui não é VIP, não. Isso aqui é... São vendas, já. Então, as vendas estão boas. Então, você pode garantir o seu ingresso agora. Já é sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora, Ruth Escobar. Show, vamos rir. É isso, gente. O Jadeu, quando abre o site, ele faz a cara decepção, por quê? Não é decepção. Cala a boca. Ele viu que não vendeu. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu não minto. Meu Deus, cara. Meu Deus. Jadeu, a primeira fileira tá vendida aí? Tá. A segunda. Tá tudo cinza. A segunda também tá. A terceira. A terceira tá 40%. Então, as duas primeiras é VIP. Nossa, Sônia, então tá feio o negócio. Aí, aí, aí. Aí, o Emerson França não se ajuda também. Realmente. Aí. Mas, enfim, é... Garanto o seu ingresso lá. Tenho certeza que você vai se divertir. É um show muito legal. Toda a alegria que você tem aqui na rádio, no teatro pertinho de você. bilheteriaexpress.com.br. Procura lá por Vamos Rir. E aí você garanta o seu ingresso. É Vamos Rir. É, Vamos Rir, né? É isso. É... São 5 horas 42 minutos. É... São 0 Rio Preto. Foi pra segunda sessão. Presidente Prudente tá quase indo pra segunda sessão. Certo. Com o Baiar também. Já tá quase lotado. Olha... Então, gente, vamos lá. Vamos garantir o ingresso aí antes que acabe, tá? Jadeu, o que você tem aqui? Um cravo? Aqui? É. Não. Tem um negocinho preto na boca. É, deve ser bom. Faz assim, ó. Aí, 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 aí. Deixa eu ver. Ih, não saiu. É uma pinta. Aí, deixa eu ver. Ih, ei, ei. Não saiu. Deixa, agora deixa. Não, mas... O que que é? Eu não sei. É uma pinta preta. Olha pra você ver, Jadeu. Deixa eu ver aqui, pera aí. É pior que a verdade, Jadeu. Se ele estivesse brincando, eu ia falar. Mas tem uma pinta preta. Achou? Ah, já tem. Já tem até o... Só que é um sinalzinho que eu tenho na boca, né? O doutor Sérgio até tentou fazer um negocinho aqui, mas pelo jeito voltou, né? Doutor Sérgio? Ah, o Sérgio Montenegro? Uhum. É. Mas eu nunca reparei essa pinta no teu lábio. Tá vendo como você não repara em mim? Não, não é possível. Você não tinha essa pinta. Você tá vendo como você não repara em mim? Não, você não tinha essa pinta. Eu sempre tive essa pinta. Não, no lábio eu nunca reparei. Sempre tive. Você não repara em mim, cara. Você não repara em mim. Você nunca repara em mim. É impressionante. Ei, ei, ei. Depois vocês escutem isso. 5 horas e 43 minutos. O que eu faço aqui, Pidoncio? Você que é o diretor. Manda. É... Agora? É, agora. Acho que é um horário bom pra gente fazer, sabe o quê? O quê? Formatura. Forma... Verdade! Vamos fazer formatura. Vamos lá. Atenção, senhoras e senhores. Vamos ao momento de formatura. Peraí, só um minutinho. Hoje, Radeu. Vou preparar aqui, gente. Hoje nós vamos... Como é que funciona a formatura, gente? Você vai entrar lá no Instagram, arroba soltadeu. Agora, atenção. Arroba soltadeu. Sim. E arroba emersonfrancooficial. Vou abrir aqui. As pessoas que não têm eles ainda no Instagram, vai entrar agora. Arroba emersonfrancooficial e arroba soltadeu. Sim. As pessoas que estiverem entrando agora, mas é aqueles que estiverem entrando agora, começando a seguir. Isso. Vamos lá. Serão os formandos. A gente vai falar o nome deles aqui, o Instagram deles. É isso aí, gente. É isso aí. Arroba soltadeu e arroba emersonfrancooficial. E a gente vai começar a falar o nome dos formandos. O curso de hoje, qual é o curso de hoje? O curso de hoje é higienização de umbigo. Perfeito. Então, hoje, os formandos em higienização de umbigo. Isso. A gente vai entregar o canudo. É uma nova modalidade. Exato. Então, você que se formou nesse curso, segue a gente nas redes sociais, porque a partir de agora está no ar a formatura do Bande Bom Dia. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início, então, à formatura desses que vão se formar neste novo curso Higienização de umbigo. Na mesa, para a entrega dos canudos, a nossa querida diretora, Ana Paula. Salve de palmas para Ana Paula. A primeira secretária, Suzana. A tia da faxina, Creuza. Merece aplausos. A tia merendeira, Dona Luísa. Dona Luísa. Tem que ouvir a reclamação dos alunos, né? Todo dia reclamando por causa da comida. E em memória, o nosso inspetor, senhora Dailton Melo, que veio a falecer no dia de ontem. Mas vida que segue. Vamos embora, gente. A gente não pode parar, né? Não pode parar. Vamos lá, então. Entrega do canudo a higienização de umbigo. Vamos entregar os canudos neste momento. Senhoras e senhores, pode subir para receber das mãos da nossa diretora quem recebe o canudo hoje. Qual é a parte mesmo? Eu já esqueci, velho. Como assim? Ah, é, é. Peraí, deve estar aqui, ó. Quer ver, ó. Mudou aqui? Deixa eu ver. Você vem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Vem aqui, ó. Coração. Coração. Aqui, ó. Começaram a seguir. Coloca nas três. Aí, obrigado. Então vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Para receber o canudo de mais ou menos 30 centímetros, Camila Gomes Belo. Pega o canudo. O Camila tropeçou no degrau. Cuidado no degrau, gente. Também é um salto dessa mulher. Parece que está numa perna de pau. Quem mais aí, Tadeu? Vem aqui pegar o canudo. Inclusive, na foto de perfil dele, ele está vestido de formando... Olha aí. O Alessandro Vesgerber. Alessandro Vesgerber. Receba o canudo da nossa primeira secretária. Maravilha. Recebendo o canudo também. Ele que vai ser mais um profissional higienização de umbigos. Alex Borges 05. Alex Borges 05. Vem, Alex. Vem pra cá. Atenção. É só seguir. Emerson Franco Oficial e também arroba soltadeu para receber o canudo. Vamos lá, Tadeu. Canudo pra ele, que apesar de já ser professor, quis se especializar em limpeza e higienização de umbigo. O professor Rafael Alves. Vem pra cá, professor. E também para receber o canudo, aqui está ele. Nós pedimos encarecidamente, atenção, quem é o pai dessa criança aqui? Vamos dar uma criança. Ensina o saco aqui, gente. Tem uma criança aqui passando o glacê no meu perno. De quem é essa criança aqui? Eu vou dar uma cotovelada na boca dele. Não, pera aí. O pai dessa criança aqui, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra receber o canudo. Mike Silva. Mike Silva, parabéns. Pega o canudo, Mike. Pega aqui, pô. Eu não vou ficar com essa merda. Pera aí, o cerimonialista, pera aí. Vamos lá, mais um para receber o canudo. Quem vai receber agora? Pera aí que esse Instagram está pior a cada dia que passa. O Gilvan Reinaldo. Parabéns, Gilvan Reinaldo. Gilvan Reinaldo. Venha pegar o canudo, Gilvan. Oi? Só um minutinho. Atenção, proprietário. Atenção, proprietário do gol. Não é possível. Vaca, CBD, Charlie Bravo Delta, terceiro sexto, terceiro nada. Está atrapalhando aí. Está atrapalhando a entrada de carro. Está na frente de uma garagem. Fala para o moleque não encostar no carro, senão vai disparar o alarme. Pedimos para o proprietário do gol. Disparou o alarme. Vai atrapalhar nosso trabalho aqui. Por gentileza. Acione o alarme daqui mesmo. Pronto. Aí, vamos lá. Atenção, continuando aqui, entrega dos canudos. Lembrando que daqui a pouquinho teremos a música que os formandos ensaiaram. É isso. Para receber o canudo, higienização de umbigo, Lucas.moura018. Uma salva de palmas, Lucas.moura. Sou homem nessa merda. Só tem homem aqui. Não tem uma mulher para se formar no curso de higienização de umbigo. É impressionante. Impressionante. Cássia Biaglioni. Cássia Biaglioni. Vem para cá. Vem pegar no canudo. É dando o bolado que acabou. Gente, depois do grande baile da valsa, nós teremos o jantar, tá? É isso. Hoje será escondidinho de carne seca. Muito bem. Vamos então para... Atenção. Vamos para a valsa. Ok. Só os pais e padrinhos. Já tem um pai bêbado. Isso. Senhor. DJ, já pode abaixar a trilha aqui. DJ, abaixa essa trilha. Abaixa. Quanto mais que ele diva. Abaixa, porra. Vamos lá. Desculpa. Vamos para a valsa. Vamos para a valsa agora, por favor. Informando-os com os pais e padrinhos. Peço atenção para quem não pagou a valsa, viu, gente? Quem não pagou, infelizmente... A gente falou. A gente falou que quem não pagasse o... Tinha prestação. Tinha prestação. Quem não pagasse, está fora da... Quem tiver, igual o carnê do baú. Não vai aparecer nas fotos, gente. Não vai aparecer. Não vai aparecer nas fotos. Inclusive, vou pedir, gente, para que não use o celular, porque o fotógrafo é meu primo. Ele precisa ganhar. Isso aí é pirataria, viu, gente? Vamos lá, gente. Vamos a valsa. Bonito. Alô! Estou no meio da colação unigral aqui. Vamos fazer a esquenta depois. Vamos lá na casa do Wilson. Ô, MC, está ligado o microfone, MC? Aguento mais. Estou dando a minha mamãe. Gente, agora pedimos para que todos os convidados possam dançar com os formandos em higienização de umbigo. É isso. Vamos lá. Todo mundo. Todo mundo. Isso. Ô, o jantar é depois, porra! Não é... Mas não pode servir, né, gente? Ô, o jantar... Ô, o pessoal do buffet não serve, porra! Esse pessoal está morrendo de fome. Vamos, então, agora, à música que os formandos ensaiaram. Todos juntos. Vamos lá, gente. Todos os formandos. Todo mundo agora. Junta aqui no palanque. É hora de jogar aquele chapéuzinho ridículo. Isso. É aquela ceninha patética que todo mundo faz. É, joga aquele chapéuzinho para cima. Pois tem que devolver, viu? Vamos lá, gente. O fotógrafo está pronto. É de cartolina, é, mas tem que devolver. Pessoal da filmagem, todo mundo pronto aí? Vamos lá, gente? Todo mundo junta aqui perto. Vamos lá, vamos lá, gente. Eu não feito isso. Bota o chapéuzinho para jogar depois. Não fica sem ele agora. Não é boné, não, filho. Tira esse boné horrível. Eu quero apenas olhar os cantos. Todos os alunos agora. Eu quero apenas cantar o meu canto. Se abraçam. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinho. Os padrinhos e convidados choram nesse momento, vendo os alunos. Muita emoção. Muita emoção. Pais e mães se abraçando. Olha o casal transando lá. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte. Bonito. Se abraça. Chega mais perto aqui, que a lente não pega tudo, gente. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte. Juntam todo mundo aqui. O fotógrafo não trouxe a grande orgulho. Não trouxe. Não trouxe. Eu trouxe a lente. Vamos juntar, meu. Aperta aqui. Aperta mais. Bom, agora... Depois da música dos alunos, atenção, parabéns a todos formandos de higienização de umbigo. Mas agora chegou o momento. Chegou o momento. A festa é de todos vocês. Parabéns. Vamos ao grande baile. Abriu bem a pista, hein, DJ? Abriu bem a pista, hein, DJ? Abriu bem a pista, DJ? Agora é a hora que os pais relembram o tempo da adolescência, as mães já erguem os vestidos, os pais já amarram a gravata na testa. Minha senhora, eu tô vendo sua anágua. Minha senhora. Minha senhora. Então libera o Juntar, deixa essa galera comer, pô. Agora liberou pra um, libera pra todo mundo. Tá aí mais uma formatura bem-sucedida da nossa equipe Prime Formaturas. O curso de hoje, higienização de umbigo. Muito bem, obrigado, gente. Ai, cara, é muito raiz isso, velho. É raiz demais. Quero café, quero café, quero café, café. É muito raiz isso, velho. Só quem viveu, viveu, né? Eu duvido quem não relembrou. Eu duvido. Isso aqui, ó, porcaria. Band Bom Dia. Porcaria. Band Bom Dia. Porcaria. Band Bom Dia. Isso aqui, ó, porcaria. O Lecada levava vodka na latinha de cerveja, de Guaraná, de Coca. Ficava louco tomando Guaraná, né? Cafézinho agora, hein, cafézinho aqui. Meu Deus. Pra quem acompanha essa loucura que foi o Band Bom Dia hoje, Deixa eu mandar um abraço pro Emílio Silva. Alô, Emílio. Cafézinho pra você, meu véio. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem aí, viu? Tudo de bom. Oi, Patrão. Vamos lá, cafézinho aqui pro Reginaldo. Nossa, velho. Pera aí. Tá baixo, Rádio. Aumenta mais aí, viu? Aumenta mais. Aumenta mais que tá baixo. Quem mais, quem mais, quem mais? Bom dia, Tadeu. Oi. Boa nome e vinheta. Bom dia. Bom dia, P2. Bom dia. A fina de Marília aí, motorista carreteiro. Valeu. Ah, vinheta. Vem fazer o show, vamos rir em Marília. Pelo amor de Deus. Bora, bora. Bora. Alô, Alô Marília. Um abraço pra você, meu querido. Tudo de bom. Aô, dá o café aí pra nós, aê. Aô. Motorista de caminhão, aê. Marcelo de Mirassol, São Paulo. Olha que legal. Valeu, meu velho. Um abraço pra você, cafezinho aí pra todo mundo. Obrigado, viu? Que acompanha essa loucurinha que é o Band Bondi, hein? Ai, meu Deus. Hoje o Café Express, porque acabou nosso tempo. Acabou, acabou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Por tudo isso que o Senhor nos proporciona. Ó, não esquece.